Proposta de emenda à Constituição nº 264, de 2016, insere o princípio da reciprocidade nas relações internacionais. Concedo a palavra ao relator do projeto, deputado Kim Kataguiri, para proferir seu parecer. Senhor Presidente, conforme determina o regimento interno da Câmara dos Deputados, artigo 32, inciso 4º, a linha B e artigo 222, cumpre que essa Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania se pronuncia a certa admissibilidade da proposta de emenda à Constituição nº 264, de 2016. A proposição em exame atende aos requisitos constitucionais do parágrafo 4º do artigo 60, não se resumindo em suas exposições nenhuma tendência para a abolição da forma federativa do Estado, do voto secreto, direto, universal e periódico, da separação dos poderes ou dos direitos e garantias individuais. A exigência de subscrição por no mínimo um terço do total de membros da casa, artigo 60, inciso 1º, Constituição Federal, foi observada contando as propostas com 177 assinaturas válidas. Outro sim, não há qualquer impedimento circunstancial que impeça a tramitação da proposta de emenda à Constituição, uma vez que o país se encontra em plena normalidade institucional, não estando em intervenção federal, Estado de defesa ou Estado de sítio. A matéria tratada na proposição não foi objeto de nenhuma outra que tenha sido rejeitada ou tida por prejudicada na presente sessão legislativa, não se aplicando, portanto, o impedimento que trata o parágrafo 5º do artigo 60 do texto constitucional. Não se verificam também quaisquer incompatibilidades entre a alteração que se pretende fazer e os demais princípios e regras fundamentais que alicerçam a Constituição vigente. Por fim, no que se refere à técnica legislativa, a proposição está bem redigida e foi elaborada nos termos da Lei Complementar 95, de 1998. O único repara a ser feito oportunamente na Comissão Especial será a inclusão da expressão NR ao final do dispositivo constitucional modificado. Em votação, os senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer para pegar uma relatoria de um projeto. Aprovado o parecer. Obrigado, presidente. Só queria agradecer a vossa excelência e a plenária da comissão para aprovar a admissibilidade, a tramitação em comissão especial desta PEC é fundamental para a gente incluir na Constituição um princípio que já é aplicado nas nossas relações internacionais, que é o princípio da reciprocidade. A gente sempre precisa ter em vista a soberania e o interesse nacional nas nossas relações internacionais, sempre que a gente faz um gesto, principalmente em relação comercial, em relação diplomática, é importante que haja reciprocidade, é importante que o outro país também reconheça a abertura comercial, a abertura diplomática, a abertura para o mercado de turismo, para o mercado de capitais, para qualquer que seja a relação bilateral ou multilateral que a gente tenha. A reciprocidade é fundamental, é um princípio que já vem sendo seguido pela nossa diplomacia há muito tempo. E que é de fundamental importância que conste, não só como já consta hoje na legislação infraconstitucional, mas também na própria Constituição. Obrigado, presidente. Parabéns, deputado. Aqui o projeto de lei número 3.218-2020 do senhor Davi Soares, que dispõe que as escolas, centros técnicos e universidades mantidas pelo poder público ficam autorizadas a produzir equipamentos necessários ao combate de doenças quando decretado oficialmente estado de calamidade pública. Relator, deputado Kim Kataguiri, para comparecer pela aprovação. Concedo a palavra ao deputado Kim para proferir o seu parecer. Obrigado, senhor presidente. O objetivo do projeto de lei é permitir que as universidades públicas coloquem sua estrutura física e humana à disposição da sociedade sempre que houver um estado de calamidade pública. Algumas universidades públicas têm uma estrutura de pesquisa e produção que podem ser usadas em casos especiais de calamidade pública para auxiliar os esforços empreendidos pelo Estado. Como exemplo, podemos citar a pandemia causada pela Covid-19, que tornou necessário um esforço concentrado de toda a sociedade mitigar seus graves efeitos. Em uma situação como esta, as universidades poderiam usar seus laboratórios para pesquisa de fármacos e seus equipamentos para produzir medicamentos ou insumos necessários ao combate da pandemia. Evidentemente, temos ciência de que as universidades não são fábricas. Não se espera que as universidades produzam medicamentos, insumos ou vacinas em massa para a população. Em situações pontuais, porém, em que é necessário fazer o esforço conjunto de toda a sociedade, a capacidade produtiva e de pesquisa das universidades pode ser usada pelo Estado para aumento da produção de determinado insumo ou fármaco. Tal uso, aliás, pode ser bastante proveitoso das atividades das universidades, à medida que permite que seus pesquisadores integrem os esforços produtivos necessários ao combate de uma situação de calamidade pública, o que certamente pode agregar às pesquisas desenvolvidas nos centros universitários. O projeto é meritório por integrar as universidades à sociedade, permitindo que todos os recursos materiais e humanos disponíveis na sociedade sejam usados no combate às situações de calamidade. Ante o exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.218, de 2020. Em votação aparecer, aqueles que os aprovam permaneçam como se encontram. Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer para pegar uma relatoria de um projeto. Aprovado o relatório. Aprovado o relatório.